Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui pra desejar um ótimo domingo pra vocês, o seu domingo vai ser abençoado, e a gente tá indo agora na feira, Marco vai comprar alguma algumas não, uma ferramenta que ele tá precisando, e uma peça também né, que é o salva registro, é isso? Isso. Que ele tá precisando, e na feira costuma ser mais barato, então a gente vai lá agora. Ontem não consegui postar vídeo pra vocês, porque a gente resolveu algumas coisas na parte da manhã, gravei vlog ontem, mas na parte da tarde a gente ia fazer a obra, e começou a chubiscar, então atrapalhou nossos planos, então por isso que eu não consegui colocar o vídeo, mas eu tô gravando agora na parte da manhã, e coloco hoje pra vocês, e o vídeo tá bem legal, que é o pendente chegou, e eu mostrei pra vocês, compramos também algumas coisas do acabamento, do acabamento do lixo, aí eu não coloquei ontem, porque ficou pequeno o vídeo né, porque a gente ia completar o vídeo fazendo a obra lá na varanda, na varanda, a gente ia mexer na varanda ontem, a gente ia praticamente finalizar a varanda ontem, mas como a chuva atrapalhou, não deu pra fazer isso, ainda a gente não tinha se programado pra fazer nada, e acabou que ficamos sem fazer nada, e não deu pra completar o vídeo, mas hoje a gente já tá completando, e posto mais tarde pra vocês, e amanhã também a gente vai mexer lá na varanda, se o tempo permitir, porque tá chovendo hoje aqui, de novo, ontem é chuva escova, hoje também tá chovendo desde cedo né Marquinha, e tá aqui dirigindo, aí acordei, lavei o cabelo, que era pra lavar o cabelo ontem, e não consegui lavar ontem já, lavei o cabelo cedo, e tô indo pra rua, o cabelo molhado. Tchau, tchau.